Moradores e usuários do corredor do Farrapo, na Vila Silva, 3º distrito de Canguçu, reuniram-se em um protesto nesta terça-feira, pedindo melhorias na estrada. Cansados de aguardarem uma solução, eles cobram da Prefeitura de Canguçu uma posição imediata. O protesto iniciou pela manhã e os moradores bloquearam o trânsito, fazendo barricadas com pneus e veículos, como carros, caminhões e tratores. Nós estamos aqui para dar a satisfação à sociedade do que nós estamos fazendo aqui, que é um protesto por melhoria da estrada do Farrapo e adjacências, que não é só esse acesso da BR-392 à RS-265, que está intransitável. As estradas vicinais aqui e arredores nos apresentam vários pontos críticos mesmo. Hoje está mais ou menos seco, o pessoal está conseguindo passar, mas o inverno está chegando. Nós já tivemos amostra agora com essas grandes chuvas que aconteceram, de, inclusive, caminhões passarem três dias atolados aqui no trecho. Essa estrada está servindo como um desafogo da 265, que é outro problema, o trânsito lá. De meia e meia hora nós vamos liberar o trânsito. Nós não estamos aqui para atrapalhar o trânsito de ninguém. Mas se a gente não partir para essa modalidade de reivindicação, infelizmente parece que a gente não é ouvido. Porque as comunicações aos órgãos públicos vêm há anos e a situação permanece a mesma. A gente não conhece direito qual é as limitações da Prefeitura, que demora tanto a atender pelo menos os pontos críticos. A gente tem consciência, todo mundo aqui é produtor rural, somos a maior parte vizinhos aqui e a gente lida com estradas dentro das nossas propriedades. Então a gente sabe que mesmo com chuva dá para encostar uma carga de cascalho, dá para dar um esparramado naquele ponto crítico ali e salvar aquele trânsito. Antes que caia um caminhão ali, tranque toda uma região. O trecho é utilizado para escoar a produção e especialmente para evitar o trânsito pela extensão da RS-265, entre Canguçu e Piratini, que também enfrenta a falta de manutenção do Estado. Na estrada dos Farrapos, na esquina dos Borna aqui, registrando aí nossa reclamação para o prefeito, o João Nilson, para a turma aí da Prefeitura, que esqueceram nós. Faz tempo já que a gente vem pedindo, vem pedindo e nada, né? É caminhão quebrando, é ruim de andar nessas estradas com máquina, as estradas muito estreitas e temos pedido para eles arrumarem para nós aí, para nós termos o direito de ir e vir, tá bem? Era só isso, é uma reclamação e esperemos o resultado, senão nós vamos trancar de novo. Temos aí mais um protesto aí sobre a estrada, temos na dificuldade dessa da Farrapos e arredores também. Tanto como acesso para a RS-265, para a BR-392, hoje nós temos ilhado, não estamos conseguindo trabalhar, é uma dificuldade. Dia de chuva, então, não tem como nem como transitar. Então é difícil, a gente trabalha, eu mesmo trabalho com entregas, caminhão, né? Tem dias que a gente fica se perguntando o que fazer, porque não tem mais acesso a lugar nenhum. Então há dificuldade, o estrago, a despesa, quebrando caminhão, humanos, como se diz, os empregados passando trabalho, a gente também, então está difícil. Precisamos de alguma solução de melhorias. Diariamente, veículos são vistos atolando naquela localidade. O prejuízo, além da dificuldade com a agricultura, é também nos veículos. Muitos têm carros, motos e caminhões avariados pela estrada. O protesto foi pacífico e durou todo o dia. Os presentes cobraram uma ação efetiva da Prefeitura Municipal de Canguçu. Muitos têm carros, motos e caminhões avariados pela estrada.